Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos de tecido. Acabou de chegar pra mim os tecidos e eu já vim gravar aqui pra vocês, porque tem uma mega novidade. Essa caixinha aqui, então, eu recebi lá do Saia de Saia e eu já vou mostrar aqui pra vocês os tecidos que ela me enviou e vai ter votação. Só que a novidade é que, pra quem me acompanha, já sabe que a loja Saia de Saia é parceira aqui do Alfinetadas da Moda há muito tempo. E ela tem, além dela vender pelo site, pelo Instagram, Facebook, ela tem uma loja física que fica em Sorocaba, certo? Na rua Sérgio Labarca, 261, fica em Sorocaba. Só que agora ela tá abrindo uma nova loja em Americana. Vai ser a inauguração agora, sexta-feira, dia 19, vai ser das 14h às 20h, tá? Na rua Ipirapuera, número 59, no Jardim Ipiranga, próximo a Bandini. Mas eu vou deixar aqui o endereço certinho pra quem for de Americana e quiser dar uma passadinha lá, que vai ter muita coisa legal, promoção na inauguração da loja dela lá de Americana. Então, agora ela tem duas lojas que fica uma em Sorocaba e a outra fica em Americana. Então, agora dá pra todo mundo ir na loja pra conhecer, hein, meninas? Dá uma passadinha lá na inauguração pra quem for aí de Americana. Tira a fotinha e depois me manda aqui, tá? Vale super a pena porque vai ter bastante coisa barata lá, né? Então, vale super a pena dar uma passadinha lá, tá bom? Então, essa era a novidade. Agora, duas lojas aí e o site continua também vendendo, tá? Então, se você é de longe e não consegue vir pra conhecer as lojas, não tem problema. É só você comprar pelo site, tá bom? E pode comprar, meninas, que a saia de saia é super de confiança. Chega super rápido os tecidos dela. E toda terça e quinta tem novidade lá no site, tá? Então, toda terça e quinta tem coisa nova. Então, entra, acompanha ela nas redes sociais porque ela tá sempre postando as novidades e toda terça e quinta chega coisa nova lá na loja. Todos os tecidos que ela trabalha são exclusivos e de grandes marcas, tá bom? Então, ela trabalha com bastante marca aí. Inclusive, ela me manda alguns tecidos até assinados aqui pelas marcas que eu já trouxe aqui pra vocês, né? Então, vale super a pena e o preço dela é super em conta, tá, meninas? Então, agora eu vou mostrar o tecido que ela me enviou, tá? Menina, chegou super rapidinho, super bem embalado. Eu já postei lá no Stories no Instagram pra quem me segue. Pra quem não me segue, segue lá que eu sempre posto lá tudo primeiro, tá? Então, chegou aqui, olha. Ela me enviou dois tecidos. Como vocês podem ver, é pra gente usar junto, tá? E esse tecido já corre no site porque ele tá na promoção pra aproveitar e comprar. É uma bandagem, tem outras cores, tá? E olha essa bandagem que maravilhosa, meninas. Ela é aquela bandagem, olha, toda furadinha. Por isso que ela me enviou este daqui, pra gente colocar por baixo como forro. Esse daqui é uma malha que ela enviou. Eu acho que é uma elanca, tá? Ela me enviou aqui, olha, pra gente colocar aqui por baixo. Olha, porque ele é todo furadinho, tá vendo? Então, ó, aí vai ficar desta forma, tá vendo? Então, eu vou fazer com esta bandagem que é linda. Meninas, muito linda, amei essa bandagem. Então, o que que eu vou fazer? Já tá certo que eu vou fazer um vestido com essa bandagem. Aí, eu pergunto pra vocês. Vocês preferem um vestido sem molde, sabe? Desses mais facinhos, assim, que a gente não precisa de molde. Que a gente usa uma peça nossa pronta e a gente já faz aí o vestido. Ou vocês preferem um vestido com molde? Sem molde ou com molde? Eu vou fazer um vestido mais justinho, tá? Num comprimento bem bacana. Eu não faço ele curtinho. Eu tenho bastante tecido aqui. Ela me enviou 1,80 de tecido. Então, eu vou fazer ele num comprimento bem bacana. Vai ter manguinha. Isso independente. Esse é o modelo do vestido. Agora, eu só preciso saber se vocês querem ele com molde ou sem molde. Sem molde, ele é bem mais rapidinho de fazer. E fica bem mais simples. Todo mundo consegue fazer, tá? Então, essa vai ser a votação. Com molde ou sem molde, vocês preferem. E olha o tecido. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ele é. Ele não é... Olha, tá vendo que ele é todo trabalhado? Ele parece um tecido bordado, tá vendo? E, gente, amarelo tá super em alta, né? E ele é todo furadinho, olha. Se você for fazer uma blusa, nem precisa, né? Você colocar o forro. Mas, como é vestido, vou precisar colocar na parte de baixo. Ele tem, olha. Se você olhar aqui, você vai ver que a distância dele, olha, entre os furinhos é menor e maior. Tá vendo? Menor. Ele é todo trabalhado, essa bandagem. Ela estica bastante. A elasticidade dela é bem boa, tá? E eu adorei este tecido. E aproveita porque tá na promoção, tá super em conta. É uma bandagem, então. E o tecido que ela me enviou é uma malha, é uma elanca, tá vendo? Olha. É um pouco mais amarela. Mas vai ficar ótimo aqui pra usar de fundo aqui nesse tecido. Nessa bandagem. Deixa eu colocar aqui por baixo pra vocês verem. Ó, tá vendo? Vai ficar bem bacana. Então, me digam aqui o que vocês preferem. Com molde ou sem molde. E já fala já, porque eu já tô louca pra costurar esse vestido aqui. E aproveitar aí que tá bem calor pra gente usar ele, né? Porque ele é super cara de primavera-verão. Apesar dele ser uma bandagem, ele não é aquela bandagem bem grossa, sabe? Então, dá pra gente usar ele. Ele é todo furadinho. E a cor dele, né? É super cara de verão. Então, eu quero fazer pra usar agora, tá? Então, me digam aqui embaixo nos comentários o que vocês preferem. Ok, meninas? Então, é isso, pessoal. Eu já aproveitei. Já vim gravar. Acabou de chegar pra mim. Eu já vim gravar o vídeo pra vocês. Pra falar aí dessa novidade da loja nova. E pra quem for aí de americana e região e quiser aproveitar aí pra comprar já tecido. Bastante tecido em promoção. Vale super a pena. Então, dá uma passadinha lá. Lembrando que o horário na sexta-feira vai ser das 14h às 20h, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Se você tiver outras dúvidas e quiser falar direto com a Luciana, com o pessoal lá da loja do Saia de Saia. Entre em contato. Eu vou deixar o WhatsApp aqui pra vocês aparecendo. Aqui embaixo no box de informação. Aí, você entra em contato lá que elas tiram todas as suas dúvidas, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês, então, num próximo projeto aí pra gente já estar confeccionando este vestido, ok?